Eu que gravei esse piano Estava o cenário preparado para o desafio O profeta do Senhor contra todo jibar Quem olhava via era covardia Tantos homens contra um era fora do normal E era o que? Era o mesmo dia, o mesmo monte, o mesmo lugar A diferença era a oferta e a quem ofertar Foi travado o combate que Elias promoveu Quem responder com fogo é o verdadeiro Deus Eles clamavam, suplicavam, se retalhavam Mas nada acontecia Não obtiam a resposta, nem fogo descia Porque o Deus que eles chamavam não existia E agora, lá vem Elias Vem confiando no Deus que ele conhecia Conserta o altar, começa a aclamar Deus não demora muito pra resposta enviar O fogo do céu desceu E a todo o povo de Israel O Senhor subredeu E naquele dia ficou comprovado Que não é envergonhado quem decide honrar a Deus Prepare o altar para sacrificar E o mundo vai ver No que teu Deus é capaz Quem anda com Deus Não teme ninguém Promove desafios Porque chama e Deus vem Prepare o altar para ver o fogo descer Alguém curar o da tua fé Deus vai te surpreender Quando diante do mundo você honra a Deus É Deus quem decide É Deus quem decide na tudo honrar você Braço direto lá pra cima O surraco tá suando, mas tá cheiroso Profetiza Deus vai honrar você Deus vai honrar você Deus vai honrar você Você honra Deus e Deus honra você Deus vai honrar você Deus vai honrar você Deus vai honrar você Você honra Deus e Deus honra você Prepare o altar para sacrificar E o mundo vai ver do que o teu Deus é capaz Quem anda com Deus não tem ninguém Promove desafios porque chama e Deus vem Prepare o altar para ver o fogo descer Ao encontrar a tua fé, Deus vai te surpreender Quando diante do mundo você ama Deus vem decidir o mundo, eu vou amar você Deus vai honrar você E Deus vai honrar você E Deus honra você Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus!